Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera X Sport E hoje é o último vídeo de 2021 Vai ter um convite aqui especial pra você Eu resolvi fazer um passeio de bicicleta E deixar uma mensagem aqui pra você Hoje é domingo, o Natal passou E logo vai começar a semana que antecede o ano novo O primeiro de janeiro de 2022 Um ano cheio de desafios pra todos nós E esse passeio vai servir de reflexão Venha comigo nesse passeio, tá certo? Vai ser bem interessante Eu vou deixar aqui sete perguntas Pra você pensar, refletir e montar o seu planejamento A sua estratégia pra ter êxito em 2022 Serão sete excelentes dicas Mas antes de começar esse passeio e esse vídeo Eu gostaria de te pedir pra se inscrever no canal Esse é um canal de comércio exterior Seja pra exportar ou pra importar Então se inscreva aí, curta, compartilhe E você vai receber semanalmente um conteúdo de muita qualidade Pra te ajudar a exportar ou importar Agora eu vou começar aqui meu passeio Tá certo? E você tá convidado Vem comigo Primeira pergunta, objetivo Você sabe pra onde você está indo? Eu, pessoal, eu moro aqui, ó Nessa região aqui de São Paulo Aqui o Morumbi E tô indo aqui, ó Pela ciclovia, tá? Até o Parque do Ibirapuera Eu tenho um plano Eu tenho esse objetivo Primeiro é isso Qual é o seu objetivo? Você sabe pra onde você está indo? Pense nisso Segundo propósito Você sabe o que que tá movendo você pra realizar o seu plano? Aqui no meu passeio, o propósito é saúde É me manter saudável de forma completa Física, mentalmente, psicologicamente Saúde Esse é o meu propósito E qual é o propósito pra o seu plano em 2022? Pense nisso E vamos lá continuar o passeio Terceiro Planejamento Como você pretende colocar em prática seu plano? Qual a estrutura? Eu, por exemplo Tenho A minha bicicleta aqui Que é o equipamento que eu tô usando Pra implementar aqui o plano Eu Eu planejei Inclusive o caminho Vi por aqui, ó Aqui É a ciclovia da Da Berrine Mas Planejamento Você tem que saber Qual é o equipamento que você vai usar Qual é a estrutura Até Capacete O óculos É o planejamento Eu planejei Fazer Esse passeio Com toda a segurança Pra ele ser um passeio divertido E me trazer Aquilo que eu quero Que é Saúde Terceira etapa Planeje Pense na estrutura Pra Implementar O seu plano Vamos continuar então agora O passeio Quarta etapa Cronograma Você sabe qual é O tempo As etapas Pra cumprir O seu objetivo Eu sei Quando eu chego Mais ou menos Aqui nesse ponto Tá Eu cumpri Dez quilômetros Do meu percurso Até o parque Tempo Tempo demais Você pode cansar Você pode desanimar Pense no tempo Cronograma Vamos continuar o passeio Investimento Essa é a quinta Etapa Do plano Eu Tô chegando aqui Na Faria Lima E tô em frente De um Novo projeto Fizeram um monumento Aqui Tipo um peixe É um restaurante É Asiático Chama Asian Modern Asian Cuisine Aí você vê Imagina o investimento Que o pessoal fez Pra fazer Esse lançamento Sem investimento Pessoal É impossível Você precisa investir Você precisa investir Recursos Na sua preparação Os equipamentos Que você precisa Todos os recursos Investimento Investimento Também faz parte Do seu plano Tá certo? Vamos continuar Nosso passeio Pessoal A sexta etapa Pra você fazer Um bom plano Pra 2022 É a equipe E esse ponto É muito significativo Pra mim Porque aqui É exatamente O final da subida Da Hélio Pelegrino Eu lembro Que alguns anos Que alguns anos Eu não conseguia subir Isso aqui E um amigo Chama Davi Ele tinha tanta força Tanta resistência Que conseguiu Empurrando com a mão Me fazer Subir essa Essa ladeira E hoje eu consigo Como vocês viram aí No vídeo Subir E eu Acho que ele me ajudou Muito Porque me incentivou E me mostrou Que era possível Fazer Subir Essa ladeira E hoje eu subo Até tranquilamente Então É muito importante A equipe Você se juntar Com pessoas Que te incentivam Que conhecem o caminho Que vão levar você lá Se você Quiser ajuda Pra montar Seu plano Seja de exportação Importação Você sabe Entre em contato Conosco Os contatos Estão aqui Manda e-mail Pra contato Arroba Celerexport.com Ou entre em contato Com o meu No meu WhatsApp Tá aqui Seja você Empresário Seja você Profissional A gente pode te ajudar Tá certo Mas equipe Não faça sozinho Se junte com pessoas Que vão te ajudar No caminho Pra você atingir O seu alvo Tá bom E agora Tá chegando já O final A sétima etapa Daqui a pouco A gente se encontra Logo ali na frente No final do passeio Tá bom Então Vamos continuar Estamos chegando pessoal Estamos chegando aqui No final do passeio Vocês estão vendo já As belas árvores Do parque Do Ibirapuera Daqui a pouco Nós estamos entrando No No destino No parque E aí Vocês vão Entender Qual que é A sétima Parte Do plano Tá Estamos chegando Daqui a pouco A gente entra no parque Bom pessoal Estamos chegando aqui No final do nosso passeio E a sétima etapa Do projeto É a recompensa pessoal O que é que você espera Receber Por todo o esforço Que você fez Tudo tem que trazer Uma compensação E você precisa definir isso Eu Tive todo esse Esse trabalho Deixa eu tirar aqui A câmera A câmera Pra chegar aqui Do lago Do Ibirapuera E Ver Os patinhos Que eu gosto muito Então Esse é o objetivo É chegar aqui E é esse Que me motivou Vir até aqui Agora vou Dar uma olhadinha Aqui Nos patinhos Que é o objetivo 16 quilômetros Pra chegar aqui Na beira do lago E você vai Desfrutar aqui Junto comigo Essa é a minha recompensa Nessa jornada Que eu fiz hoje Mas Você deve pensar Em qual que é A recompensa Que você Quer receber No final do plano Que você vai fazer Em 2022 Pense nisso E desfrute A jornada Ok E pessoal Pra concluir O vídeo de hoje Esse vídeo especial Não esqueça De celebrar Tá Eu Nos meus passeios Eu sempre No final Eu tomo um coco Ou um caldo de cana Pra celebrar A conquista Porque afinal de contas É um trajeto É um trajeto Que você Concluiu Você percorreu E você No final De 2022 Quando você conquistar O seu objetivo Celebre Mesmo ao longo Do percurso Procure celebrar As conquistas Porque a conquista final Depende sempre De conquistas Ao longo do caminho Conquistas intermediárias Celebre Procure celebrar Eu desejo pra você Um feliz ano novo Nos encontramos Ano que vem Com novos conteúdos Se você gostou Desse vídeo Dá teu like agora Compartilha Com seus amigos Parceiros E a gente se vê Em 2022 Sempre com conteúdos Pra ajudar você A exportar E a importar Tá bom? Feliz ano novo Pra todo mundo E aqui a gente Conclui esse ano Tchau, tchau pessoal Tudo de bom Feliz ano novo Feliz ano novo